Só pra te ajudar, estamos nós aqui, Senhor, e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, Senhor! Aleluia! Estamos nós aqui pra te adorar, Senhor. Tu és digno de louvor. Tu és digno da nossa adoração. Vamos cantar Jesus em tua presença, estamos reunidos aqui. E por isso nos alegramos. Cante comigo, igreja. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Entemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração. Todos juntos! Jesus em tua presença! Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. E nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha. Em cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Se te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia! Muitas palmas! Estamos nós aqui para adorar ao Senhor. Olha o que diz essa canção. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Engrandecer o nome do Senhor. Aquele que é digno de receber honras, glórias e louvores. E te dar o louvor que é devido. Você pode dar este louvor ao Senhor. O teu melhor louvor ao Senhor nesta manhã. Você pode fazer isso? Cante mais uma vez. Jesus em tua presença. Estamos? Reunimos-nos aqui. Contemplamos. Contemplamos tua paz. Redemos-nos a ti, Senhor. Redemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Que Deus tem o completo acesso ao coração. Declare o véu que separava. O véu que separava. Oh, maravilha! Já não separa mais. A luz que adora apagada. Agora brilha. E cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Aleluia! E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos? Estamos nós. Declare o véu que separava. Não separa mais. Cante! E o véu que separava. Já não separa mais. A luz que adora apagada. Agora brilha. E cada dia brilha mais. Só pra te adorar. E fazer teu nome grande. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Diga! Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aqui, estamos nós aqui, só pra te adorar, só pra te adorar Senhor, só pra te adorar Senhor, e render a ti o louvor que é devido a ti Senhor, toda honra, toda glória.